Música Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com representantes do movimento Passe Livre, o MPL. Um movimento que luta, por exemplo, pela melhoria e pela gratuidade do sistema de transporte coletivo urbano. Participam também da reunião o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o ministro Agnaldo Ribeiro, das Cidades. Protestos organizados pelo MPL e também por outros movimentos sociais e partidos políticos levaram, na semana passada, a redução da tarifa de transporte coletivo em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. A presidenta Dilma Rousseff convidou o MPL e outros movimentos sociais organizados para discutir a elaboração de um pacto pela melhoria dos serviços públicos no Brasil, Este também vai ser o tema de uma outra reunião realizada ainda hoje pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto com prefeitos e governadores. Essa reunião com início previsto para as 4 horas da tarde. A melhoria dos serviços públicos no Brasil também foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Ricardo Carandina, direto do Planalto. Abertura do Planalto 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 Abertura do Planalto